Ok, estamos ao vivo, não é isso? É isso aí. Agora vamos só mandar o link para os nossos alunos do sétimo ano, para eles poderem participar da live aí com a gente. Focando aqui a câmera do DEM. Vamos ver se o link já subiu. Pronto, já está aqui. Boa tarde, alunos do sétimo ano. Está aí servido para vocês o link dessa magnífica aula, que é um banquete de história. Vamos entrar lá e aprender cada vez mais, certo? Porque falar da cultura, da culturalização brasileira realmente é um banho de cultura. Deixa eu só observar aqui o som, como nós estamos, que estou sem retorno. E como por aqui está um calor muito grande, eu preciso ver se os nossos microfones aqui não estão tendo nenhum tipo de interferência. Vamos ver se está bem. Parece que está tudo bem, não é? Ah, o povo já está entrando. Meu Deus, esse povo é ligeiro. Ah, dessa vez o Carlos não chegou em primeiro. Dessa vez, quem chegou em primeiro aqui foi o Jefferson. Certo, Jefferson? Chegou aí o Jefferson, o Carlos, a Graziele, chega logo em seguida. Ah, eu não sei quem é que Sara BR, não sei. E Eugênio. E agora, Rebeca. Oiê, tudo bem com você? Tudo bem, pode entrar, fica à vontade. Pega aí o seu livro, vamos iniciar a aula hoje na página 13. Ok, pessoal? Página 13. Quem for chegando, vai pegando o livro. Deixa eu ver quem mais. A Graziele chegou agora também. Ah, a Graziele já tinha falado. Deixa eu chamar esse pessoal atrás. Brasil do... Bora lá, pessoal. Vamos lá pra aula, cara. O povo está atrasado hoje. A gente nunca consegue começar uma live antes das duas e dez, já reparou? Sempre a gente começa com uns dez minutos de andamento aí da aula, porque é muito complicado colocar esse sistema para funcionar. Eu vou aprender. Estou aprendendo. sofrendo, mas aprendendo. Hoje foi tão corrido, hoje foi tão corrido, que sabe aquele dia que não dá tempo de você comer? Pois é, hoje está desse jeito. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Estamos com cinco participantes até agora. Cadê a galera do Sétimo Ano? Meu Deus. Vou mandar o link no privado, porque assim o povo vem, né? É. Vamos ver aqui. Se eu posso mandar esse link aqui. Enquanto isso, vocês vão abrindo aí o livro de vocês na página 13. Tá bom, galera? A gente vai falar aí sobre o contato entre os brasileiros e... Aliás, nem os brasileiros, né? Porque eles não eram brasileirados ainda, né? No caso, os africanos e os portugueses. A gente vai falar aí sobre os africanos que vieram para o Brasil, né? Contra a própria vontade deles, mas vieram. Uma curiosidadezinha antes da gente iniciar a aula. Você sabe que acontecia um fenômeno em relação ao povo africano, que era um fenômeno chamado, se eu não te ver enganada, era o banzo, sabe? O banzo, ele era uma espécie de um sentimento de desespero, de extrema saudade e insegurança pelo futuro, que os negros não tinham conhecimento de como seria a vida deles no novo continente. E eles estavam sendo levados aos borrotões, nos navios negreiros. Nós vamos falar disso aí nas próximas aulas, tá bom? E eles tinham um sentimento tão desesperador dentro deles, por essa jornada, essa nova fase de vida, que eles não tinham segurança de nada que estava acontecendo ali, que muitos deles cometiam suicídio, né? Por conta dessa falta de segurança no futuro, né? E também devido às condições precárias de higiene que tinham aí nos navios negreiros, né? Onde a capacidade vinha, assim, numa superlotação impressionante, né? E muitos deles morriam ao longo do caminho, né? Então, não se tinha a menor situação de higiene para eles, não tinha alimento para todo mundo, não tinha uma estrutura adequada de vida para todo mundo. E ali, eles iam morrendo e sendo jogados ali, né? Em alto mar. Então, era uma situação, assim, tão difícil psicologicamente falando, porque eles iam muitos adoecerem, muitos morrerem, e não sabiam como seria no novo continente, e eles preferiam morrer, né? Do que vir para cá, para a nova terra. E muitos deles atacavam uns aos outros, sabe? Agressão física. Então, era bem complicado, né? Agora sim, eu vou complementar aqui os nossos alunos que estão chegando. Falta o Lucas me ligar. Alguém liga aí para o Lucas. Deixa eu ver aqui quem está conosco. O Jefferson está conosco. O Carlos Gabriel. O Eugênio. A Rebeca. A Graziele. O Luiz Felipe. Aí, eu não sei quem são esses dois. Kisara e Linda Slime. Não sei quem é. Ana Rodrigues. Damião. Damião. O Damião, gente. Arthur Moreira. Joyce Freire. Joyce Freire. Luiz Henrique. Arthur Moreira. Salve, salve, cara. Você está aí de novo. João Arthur. Quem mais? Quem mais? Ah, eu só preciso aí que sejam identificados aí, né? O Kisara e o Slinda Slime. Porque eu não sei quem é. Agora apareceu mais um que eu não conheço. Valéria Maia. Miau. Eu não sei quem é Miau. Não sei. Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa aula, que já são duas e treze. Nós vamos ficar aqui com essa explicação até duas e trinta e cinco. Espero eu, né? Então, vamos lá. Pega aí o seu livro, página treze. Tá certo? Nós vamos falar sobre a escravidão na África, tá? Já dei aí uma curiosidade para vocês aí sobre o que é o fenômeno do Banzo. E aí a gente... Ah, olha só o que está aparecendo aí na tela. O desafio dos comentários. Pessoal... Olha o Lucas chegando. Oi, 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 Lucas. Tô começando agora. Tudo bem com você? Você está ao vivo para todo o YouTube do sétimo ano. Fica aí, tá bom? Fica aí que eu conto com as suas respostas. Então, como eu estava dizendo, pega aí o seu livro na página treze, tá, Lucas? E o pessoal que está me vendo aqui na tela, vamos falar sobre o desafio dos comentários, que começou agora. Ainda hoje, você vai escrever um comentário falando a respeito de alguma coisa relacionada à aula de hoje. O desafio vai aparecer em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer parte do vídeo. E você vai precisar criar uma frase explicando determinado assunto aqui nos comentários do vídeo. Lembrando que também aqui, na nossa descrição, eu deixei um material belíssimo para você pesquisar depois. Assim que terminar a live, você vai lá. Beleza. Assim que terminar a live, você vai lá, acessa os vídeos que a gente selecionou para vocês, que são sensacionais, tá bom? Isso vai aumentar aí o conhecimento de vocês, vai abarcar aí muito mais substância no conteúdo dessa aula de hoje, tá bom? Então, duas coisinhas para vocês. Vai nos comentários e participa do desafio dos comentários. A sua frase vai ser lida hoje aqui, no finalzinho da aula, tá bom? E acesse depois ali os vídeos selecionados para vocês, com muito carinho, por essa professora que vos fala. Foi com carinho que foi feita aquilo, aquela pesquisa, tá bom? Colocada ali na lista de... Na descrição do vídeo. Meu Deus, eu não nasci para ser youtuber. Nasci para ser professora só. Então, vamos lá, gente. Oi. Eu consigo ver esse link que você bota. Ah, o link você consegue ver? Uhum. Eu vou no YouTube Go, aí acessa, aí aparece visualizar, aí o vídeo ali. Aí, sem ser no YouTube Go, não vai? Não, não aparece você falando. Que triste, gente. Que triste. Eu não sei qual é a programação ou a configuração do celular do Lucas. Se alguém tiver alguma ideia, me ajuda para eu poder ajudar ele. Quero muito que ele participe das lives. Certo? Bom, gente. A gente vai começar aqui falando na página 13 sobre a conquista de uma cidade importantíssima, que foi a cidade de Celta. Tá bom? A cidade de Celta, ela foi conquistada em 1415. E ela simboliza aí o começo da expansão ultramarina portuguesa. Tá? Por que, gente? Aqui no livro de vocês está dizendo que ela foi conquistada pelos portugueses que ficaram muito surpresos diante da sociedade urbana que a cidade de Celta tinha. Por quê? Porque na cabeça do europeu, como a gente discutiu na semana passada, eles não enxergavam na população, na cultura africana, algo que desse para dizer assim, não, realmente aqui tem informação, aqui tem cultura. Eles não viam isso. Para eles era um povo que não tinha qualquer tipo de cultura, não tinha nenhum tipo de conhecimento. Mas eles ficaram extremamente surpresos com a tecnologia que a cidade de Celta era organizada, porque ela tinha vários estabelecimentos comerciais. E a partir desse interesse nos estabelecimentos comerciais, eles começaram a perceber que ao redor existiam palácios, as ruas tinham calçamento de pedra, certo? Tinha algumas mesquitas, porque tinha já uma civilização participativa aí do islamismo. E eles chegaram a afirmar até que essa cidade era mais rica do que Lisboa, que era a capital ali. Quer dizer, é, era uma das cidades mais desenvolvidas ali de Portugal, tá? E nesse momento aqui era sim a capital do reino português. Então eles ficaram assim, eu não sei se a gente pode dizer a palavra invejar, mas eles ficaram admirados com isso. E o objetivo da coroa portuguesa era sempre impulsionado pela burguesia, ou seja, eles queriam se apoderar de uma cidade que tinha algum tipo de subsídio, um tipo de capital interessante, certo? Para receber ali as caravanas que vinham das suas explorações marítimas, para poder fazer o que ali? Reabastecer, tanto de mercadoria, de alimentos, de provisões, como de água potável. E ali eles começaram a ter um contato ali com algumas situações de riqueza do continente africano. Que era o quê? Que era a comercialização do marfim, do ouro, das especiarias e de escravos, tá? O marfim, para quem não sabe o que é, aqueles dois chifres dos mamutes, né? Que ao cortar aqueles dois chifres, acabou a vida do mamute. Pois é, o mamute entrou quase em extinção, como a nossa floresta, a nossa mata atlântica. Eu disse, eu disse aqui. Ah, olha só o Robson aqui. Você já viu o mamute com o chifre na cabeça? Aqui, ó, os chifres que ficam aqui, ó. Eu disse assim, ó. Eu sei, meu amor, mas os meus meninos do sétimo ano, eu tô contextualizando ainda, eu vou dizer a palavra dente. Não, não tem não. Gente, é tio Robson, tá? Me atrapalhando aqui. Ele tá mandando beijo pra vocês, viu? Eu fiz assim, não foi, ó. Aqueles chifres que ficam aqui, pronto. A dentição do mamute adulto, tá bom? Simbolizava aí que eles estavam numa fase adulta. E aí, quando você abatia o mamute, que você cortava, né, aquele, entre aspas, aquele chifre aqui, né, que fica aqui. Eles utilizavam pra fazer o quê? Pra fazer lindas e artesanais caixinhas de marfim, né, para serem dadas de presente. Ou até mesmo teclas de piano, certo? Era triste a situação, né? E aí você vê uma imagem, né, de uma pintura que representa a conquista da cidade de Celta, né, envolvendo aí muita morte, né? Foi um genocídio muito grande, onde os europeus chegam, né, para tentar tomar aí a cidade e matam aí desgovernadamente aí uma grande população africana. Então, o rei da época era Dom João I, quando ele assumiu o trono português, em 1385, o rei estava enfrentando aí algumas dificuldades financeiras. E, então, Portugal tinha muita falta de produto agrícola, mão de obra, e a moeda de Portugal estava começando a ficar desvalorizada. Então, tinha metais preciosos em insuficiência, e isso influenciou aí uma expedição, né, a uma nova terra, um novo continente, e aí eles começaram, então, a se preocupar com a questão de exportação do ouro para poder cunhar novas moedas, porque sem ouro não tinha como eles produzirem novas moedas, né? Então, o rei começou a buscar alternativas para contornar essa crise econômica, e uma das ideias foi expandir o reino para o Mediterrâneo e não para a Europa. Então, assim influenciado por várias situações ali que estavam acontecendo ali, ele começa a construir uma enorme armada a fim de conquistar a Praça de Celta, e ele conquista. Então, a gente tem aqui agora um mapa que mostra para nós aí como foi a questão das expedições, das viagens e dos ataques, né, e a direção em que eles foram. O objetivo deles era a Celta, que era uma região ali muito próxima, né, da Europa, e eles poderiam estar ali sempre muito próximos, podendo fazer ali todo tipo de reabastecimento para novas expedições. Então, depois de Celta, os portugueses conquistaram aí as Ilhas da Madeira, as Ilhas de Açores e Cabo Verde, certo? Isso tudo aconteceu em 1444. E Cabo Verde se tornou um importante ponto de parada para as embarcações portuguesas, porque servia também de reabastecimento para seguir viagem pelo sul do continente africano. Então, aqui a gente vê um mapa, certo? E aí a gente está vendo aí mais ou menos onde foi aí a conquista dessas regiões. A gente tem aqui Celta, Açores e a Ilha da Madeira, tá certo? Essas regiões aqui que Lisboa, que está logo ali adiante, né, está vendo ali onde está escrito Portugal, fez aqui os aportamentos e as conquistas. Opa, chegou aí o desafio dos comentários, hein? O desafio dos comentários é para você responder por que nós podemos dizer que a África é um continente multifacetado? Por que a gente pode dizer isso? Por que nós podemos dizer que a África é um continente multifacetado? Para você ter noção do que significa a palavra multifacetado, multi significa várias, face significa rostos, então características. Por que a África é considerada um continente de muitas características, certo? Por que? Aí você vai responder aqui nos comentários. Se já quiser começar a responder, responda que eu vou ler todos os comentários no final do vídeo, tá bom? Peraí que eu não escutei o Lucas falando. Peraí, Lucas, peraí só um pouquinho. Meu tio já foi a Lisboa. Ah, foi! Cara, a Lisboa é linda demais. Hoje, né? A Lisboa é maravilhosa, cara, sem dúvida. É lindíssima, certo? Manda foto para nós depois, se você tiver aí contato com essas fotos, manda para a gente ver, certo? Pronto. Continuando, então, aqui, ó. Nessas paradas, então, os portugueses estabeleciam aí contato comercial com os povos locais, certo? Mas o objetivo deles, na verdade, era dar mais apoio e segurança aos navegadores, tá? Então, o que que acontecia ali? Naquelas cidades que foram conquistadas, vamos colocar assim, eles começaram a levantar algumas feitorias, tá? O que que é uma feitoria? Era como se fosse um posto de gasolina, sabe assim? Mas a gente chama de entreposto comercial. Tinha de tudo. Só que era um lugar de parada obrigatório para você reabastecer os suprimentos do navio. Água potável, principalmente, alimentos e demais objetos que se tornem importantes para a sobrevivência em alto mar. Então, geralmente, essas feitorias, elas eram construídas com pedras, né? E os portugueses, ao chegarem lá, tinham umas estalagens, onde eles podiam passar as noites ali, né? E descansarem para continuar com as suas expedições em terras estrangeiras ou até mesmo em alto mar. Então, esse mapa aqui, que é interessante a gente ver, né? Nós estamos aqui, ainda na nossa página 13, a gente tem que perceber que não somente esses entrepostos comerciais foram favoráveis para esse tipo de descanso ou de reabastecimento. Ali se encontrava com diversas culturas locais. Então, o povo português começava também a ter contato com outras formas de se referir, de falar, de entender, confecção de novos mapas, uma troca de ideias também era obrigatoriamente ocorrente por conta que você vai ter contato com outros povos, né? Então, isso estava acontecendo ali neste momento. E como em muitos momentos da história da humanidade também, a gente vê que a África sofreu a escravidão, mas não pelos portugueses, tá? A África, ela já tinha uma cultura ali voltada para esse tipo de prática, certo? Então, a escravidão, ela já era uma instituição presente em algumas civilizações africanas. E desde a Antiguidade Remota, que a escravidão, ela não era praticada no continente, mas ela já havia sido praticada na Grécia. Na verdade, da Grécia e de Roma é que vieram essas ideias. E na Europa feudal, com certeza, né? E aí, mais pra frente, a gente começou a perceber que isso também se estenderia aí para o Oriente. Pra isso, a gente agora vai pra nossa página 14. Eu quero que vocês me acompanhem lá, tá bom? Aí a gente vai pra um texto chamado A Escravidão na África. E esse texto aqui inicia dizendo isso, que a escravidão não era uma coisa difícil de ser vista. Ela já era ocorrente, tá? Mas a escravidão interna do continente africano, ela era diferente do tráfico de escravos que passou a acontecer depois com as conquistas do território africano, tá bom? Por quê? Porque os portugueses, eles começaram a encarar a escravidão de uma outra forma. Para os negros residentes ali na África, a escravidão, ela não tinha o apelo comercial que os portugueses desenvolveram. Aqui no seu livro, tava dizendo o seguinte, ó. Depois do texto A Escravidão da África, no terceiro parágrafo, tá dizendo assim, que nos reinos que nós estudamos na aula passada, reino de Gana, reino de Mali, reino Songhai, né? A escravidão, ela ocorria por meio de aprisionamento de inimigos, certo? Que eram empregados em atividades pesadas, como na extração de ouro, do ouro das minas, né? Ou de sal. Bem como nas cortes, de acordo com relatos dos islâmicos. Outra situação também que acontecia a escravidão era, por exemplo, se uma pessoa, ela não tinha a mesma fé, e geralmente a fé islâmica. Se uma pessoa não tivesse a fé islâmica, ela poderia ser feita escrava. Isso de acordo com a cultura da época. Então, no caso dos portugueses, eles começaram a dar um outro sentido pela questão da escravidão. E qual foi o sentido? Comércio, tá? Então, isso daí foi bem frisado. Sabe quando você pega uma roupa, você tá passando assim no ferro, você faz aquela dobra, aquele vinco? Pois é, foi bem vincado aquilo ali. Para os portugueses, o interesse deles mesmo era o quê? Dinheiro, certo? E aí começou, então, o desenvolvimento do tráfico de negros, o tráfico negreiro, ali pelo Oceano Atlântico. E no norte do continente, com o avanço do islamismo, como eu falei pra vocês aí, essa escravidão foi desenvolvida a partir da religião. Ou seja, a maioria da população africana não era adepta do islamismo. Então, os árabes, que eram islamizados, eles começaram a capturar indivíduos, né? E serem escravizados justamente por conta da falta de fé em Alá. Então, isso daí se tornou uma coisa meio que constante para eles no continente africano. E aí, trabalhadores qualificados que eram escravos também não eram vendidos em muitas das sociedades africanas. Por quê? Porque eles tinham um certo valor, certo? Então, a escravidão com o cunho comercial começou a ganhar força com a islamização de algumas áreas do continente africano. Uma vez que os islâmicos conseguiam conquistar esses povos, vendiam eles em forma de mercadoria para os europeus. Então, eles tinham ali, os europeus tinham com os árabes um forte apelo econômico na questão do comércio negreiro, tá certo? Olha o desafio dos comentários aí de novo, gente. Até agora, eu só recebi aqui pouquíssimas frases, tá bom? Eu recebi frases do Charlie Júnior, recebi frases do canal Ape, que eu não sei quem é. Eu tenho que colocar o nome, senão eu não vou saber quem é. E da Joyce, até agora eu só recebi frases deles. Por que nós podemos dizer que a África é um continente multifacetado? Você está pegando aí mais um pouquinho a história aí, né? Dos povos, dos reinos, eram reinos diferentes. Tinha aí também a conquista islâmica dessa população. Pois é, o ano passado a gente terminou os nossos conteúdos de história vendo a questão do islamismo. Como que ele foi crescente na Terra, né? Vamos terminar aqui o nosso conteúdo. Faltam cinco minutos do prazo que eu disse. Acho que a gente não termina até lá, mas tudo bem, não tem problema. Apesar da escravidão ser praticada de modo diferente nas regiões africanas, essa prática também ganhou uma nova dimensão com a chegada dos europeus portugueses, que começaram a tornar ela lucrativa. Lógico, eles deslocavam um número cada vez maior dessas pessoas, né? Em direção ao novo continente, né? E eles tinham que atravessar aí o Oceano Atlântico. Geralmente era pra lá do Atlântico que eles levavam os africanos que eram pegos aí, né? Pra serem vendidos. E eles tinham apoio aí do comércio árabe. Lembrando disso, tá? O comércio árabe trouxe aí uma nova cultura pra eles religiosa, certo? E essa cultura religiosa está presente na África até hoje, tá? Lembre-se que nós vimos na semana passada que os países que estão acima do deserto do Saara, eles têm uma forte captação islâmica até hoje, tá certo? E essa tradição islâmica trazida aí pelos árabes, né? Fez com que parte desses africanos fossem levados para o Brasil como escravos. Aqui nós temos uma figura importante da história, que foi Bartolomeu Dias, tá bom? Onde que ele está no nosso livro? Ele vai entrar aqui no finalzinho da página 14, início da página 15, onde a gente está falando que os povos africanos da costa índica tiveram os primeiros contatos com os navegadores portugueses. E a partir daqui, a história de Bartolomeu Dias, você vai ver aqui na página 16, tá bom? Então, o que aconteceu com Bartolomeu Dias? Em 1488, Bartolomeu Dias, ele deu um cavalinho de pau, sabe? Ele contornou o sul da África, depois de várias tentativas frustradas. A dificuldade de fazer o trajeto era porque era muito difícil. Primeiro que você não tinha conhecimento suficiente da trajetória, a temperatura era muito diferenciada, as correntes marítimas muito agitadas, o mar muito bravio. Eles não tinham noção de quanto tempo eles iam ficar em disposição no mar, sabendo se iam ter provisões suficientes ou não. Então, essa dificuldade aí dessas péssimas condições de viagem, de clima, deu aí também um pequeno temor e uma sensação de seres malignos dos mares, que era muito cheia de mitos, a geografia da época. Então, eles tinham essas dificuldades. Mas Bartolomeu Dias contornou ali o sul da África e chegou nas Índias, por fim. O objetivo de Portugal, desde o início, da pioneira Portugal nas expedições marítimas, era chegar lá nas Índias, certo? E quem chegou foi Bartolomeu Dias, depois de muitas tentativas. Então, na região, os portugueses construíram uma feitoria na cidade de Sofala e essa localidade se tornou importante entreposto comercial para aquisição de ouro utilizado na troca por especiarias da Ásia. Então, eles, ali no sul da África, eles fizeram ali, então, uma feitoria chamada Cefala, é o Sofala, tem duas traduções. E ali os portugueses não foram muito amistosos com os africanos, por quê? Porque os africanos estavam resistindo à tentativa de dominação portuguesa. Mas, eles passaram a usar essas feitorias à força. Por quê? Porque o sul da África se tornava aí um entreposto comercial para você abastecer, para continuar a jornada para chegar lá nas Índias. E, com tantos conflitos no território africano, por fim, eles conseguem garantir aí a chegada para as Índias, certo? E fizeram um caminho diferente de outros desbravadores, certo? Então, apesar desses conflitos aí, a intenção dos portugueses de chegar nas Índias por um caminho novo, foi conquistada aí com sucesso, a missão foi completa, mission complete, como diria aí, né? Metal Slug. Já jogou Metal Slug? É legal, né? Eu tomei enferrujada, mas Metal Slug é muito legal. Aí, vamos para os nossos comentários, né? Vamos ver aqui se nós conseguimos ler o comentário aqui dos nossos alunos hoje. São 14h35, ó, terminamos em cima da hora. Vamos apenas ler os comentários de hoje. Valéria Maia diz, eu tô tendo que usar a conta do YouTube da minha irmã, do Chrome, já que o infeliz do Chrome me deixou na mão. Ai, meu Deus do céu, tá certo. Canal Up diz, o celular dele não tem YouTube porque está habilitado com o celular infantil. É, faz sentido, eu já disse isso daí pra ele, mas ele não desabilitou lá, tem que mexer ele nas configurações e permitir, né? Ele tá falando do celular do Lucas, tá o Canal Up. Agora sim, uma frase, né? Peraí. Charlie Jr. A pergunta é, por que podemos dizer que a África é um continente multifacetado? Charles Jr. diz que quase todo o povo de Portugal que mora em Lisboa é muita gente e não entende a sua frase, tá? Não entende a sua frase, tem que formular melhor, tem que botar vírgula pra poder entender. Luiz Henrique diz, Hoje, Celta é parte da Espanha, mas mesmo assim tem um escudo de Portugal na bandeira, por conta da cultura, né? Que foi formada ali por conta dos trâmites da história, né? Como é que é? Não tem aqui frases. Pronto, Valéria Maia diz assim, Por ela ter muitos lugares dentro dela e várias culturas de vários povos dentro delas. É, ainda não é o ponto que nós queremos chegar aqui, né? Letícia diz, porque o povo de lá é muito diferente em cultura para esse cor. Então, isso é uma ideia de multifacetado, né? Que a Letícia trouxe. Os povos são diferentes em cultura, né? Cada cultura tem uma religião específica, um modo de viver específico, músicas, literatura, danças, certo? Tem uma coisa enraizada dentro da sua cultura, alguns sofrimentos que os próprios europeus fizeram eles passarem. A aparência é diferente. Se você for estudar a questão da aparência de um reino para o outro, só os quatro reinos que nós vimos na semana passada, Songhai, Mali, se você for pegar esses reinos de Gana, você vai ver que até a arcada dentária dos reinos, né? Dos habitantes do reino eram diferentes, né? Eu tenho dentro da linhagem da minha família cultura afrodescendente e eu tenho também uma arcada dentária muito parecida com um dos povos de Gana. Tinha aqui um pouco do queixo puxado para frente, né? É que eu estou gordinha agora, não dá para ver muito, mas a gente tem isso daí. Eu estava estudando um pouco da genealogia da minha família, porque a minha família é 90% negra, né? Assim, eu nasci parda, né? Parda, assim, é... Olha os beiços de negro aqui, ó. Os beição, né? Então, não desmerecendo, eu tenho orgulho da minha cultura, tá? E amo minha cultura, vocês não têm noção. Charles Júnior disse porque muitos imigrantes visitavam vários lugares da África e traziam alguma arte daquela época. Também, como a Letícia mesmo falou, tudo que está abarcado dentro da face africana foi levado, roubado, saqueado, desraigado e levado para outros povos. Inclusive, a nossa cultura brasileira hoje, ela também é multifacetada porque ela tem diversas influências africanas. O Canal Up diz porque as pessoas que lá tinham uma aparência e coloração em uma cultura muito diferente dos outros lugares. E isso combina com a resposta da Letícia. A Joyce diz porque a África recebia muitos imigrantes e, de certo modo, eles traziam consigo coisas de seus países. Na verdade, não eram bem imigrantes, tá? Nós estamos falando aqui de um período onde eles não estavam querendo se situar na África. Na verdade, eram povos que estavam indo lá só para saquear mesmo, certo? Eles imigraram para o Brasil por conta de uma situação histórica que aconteceu com Napoleão Bonaparte, né? Que vocês vão conhecer essa história o ano que vem. Mas, por culpa de Napoleão Bonaparte, que havia feito uma ameaça para o rei Dom João, Dom João VI, tá? Eles haviam feito uma ameaça para o rei Dom João dizendo para eles que eles tinham que ser... Eles tinham que quebrar todo o acordo comercial que eles tinham começado a fazer com a Inglaterra naquele momento. E, se eles não quebrassem o acordo comercial com a Inglaterra, eles iam ser invadidos pela França. Porque, nesse momento, o Napoleão Bonaparte já está conquistando todos os povos ali ao redor. Aí, o Lucas quer falar conosco. E aí, o que aconteceu? Diga, Lucas, pode falar. Assassin's Creed. Aí, tem uma parte desse jogo que nós temos que salvar Napoleão Bonaparte dos invasores. Pois é. E Napoleão Bonaparte, eu gosto desse jogo por causa disso, gente. Ele é muito histórico. Eu gosto muito desse jogo. Só que o que acontece com o Napoleão? Ele estava querendo enfraquecer a Inglaterra, que era uma potência comercial na época. Ele queria ser a potência comercial. Então, ele começou a fazer aí uma ordem de bloqueio continental. Ele quis bloquear todos os povos que tinham comércio com a Inglaterra de continuar ali com ela, os acordos comerciais. Só que o Brasil, o Brasil, ou Portugal, estava endividado de um jeito por conta aí de um tratado de Metoen. Depois eu digo para vocês o que é. E esse tratado endividou Portugal de um jeito, eles não podiam quebrar o acordo. E aí, como ele recebeu, como o Portugal recebeu uma ameaça muito forte de Napoleão, dizendo que ele ia invadir, eles se viram obrigados a vir para o Brasil, que já havia sido descoberto, já havia sido implementada ali a questão das capitanias, mas não estava morando ninguém aqui, basicamente. Não tinha ninguém, não tinha muita gente de Portugal morando lá. E eles pegaram alguns barcos, botaram ali a família real, mais alguns funcionários, cerca de 10 mil pessoas ao todo, e vieram para o Brasil. E ali fizeram, em Salvador, a capital do Brasil por um determinado tempo. Depois mudou para o Rio de Janeiro, depois mudou e assim por diante. Então, gente, acho que os nossos comentários ficam por aqui. Tá bom? Tem gente falando que a capoeira também é uma herança africana. Sim, a capoeira é uma herança africana. Antes ela era considerada uma arte de defesa pessoal e depois ela se transformou numa dança, mais para frente um jogo, e agora no Brasil um esporte. Então é isso. O Jefferson disse que mereciam ser mais valorizados e eu concordo com você. Esse lado da África que a gente não vê, né, gente? A gente não vê essa cultura africana. A gente só sabe que os negros se tornaram escravos e ponto final. Mas não. Nós agora já sabemos que antes de tudo isso a África tinha reinos, ela tinha uma tecnologia até avançada para a época, eles tinham culturas, eles tinham identidade própria e tudo isso foi destruído por conta do desejo de enriquecimento que os europeus trouxeram e abarcaram ali no continente. Certo? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai encerrar as nossas transmissões, a gente vai lá para a nossa sala de aula virtual e a gente vai começar a solucionar ali algumas atividades. Mandando um beijo aí para os meus alunos maravilhosos, os que participaram, beijo para vocês, os que não participaram, encorajem-se, vamos participar na próxima, tá bom? Jefferson, beijão para você, Eugênio, eu não sei quem é que Sara, mas eu mando um beijo mesmo assim, deve ser um aluno meu, Charlie Jr., Adina Balduino, Valéria Maia, Graziele, Carlos, quem mais? Luiz Henrique, deixa eu ver quem mais aqui, quem mais? Cadê? Catilene, deve ser o Vitor, que eu me lembro aqui, pela minha cabeça eu me lembro que é o Vitor, Giovanna, Joyce, também estão conosco, são 17 alunos, Lucas, beijo para você que está aí sempre comigo na escuta, pelo WhatsApp, até que a gente descubra como fazer você entrar nas lives, não é verdade? Ana Macedo, pronto, já descobri quem é, África Poderosa, muito bem, e eu vou me despedir aqui de vocês, tá bom? Um beijo, um queijo, e a gente vai encerrar então as nossas transmissões em 3, 2, 1, beijo para vocês!